Oi pessoal, eu sou o Gabriel Leal e hoje eu vim trazer para vocês uma dica sobre segurança de informação no WhatsApp. Fique ligado! Galera, eu estou vendo muita gente reclamando que o seu número está sendo clonado, que está sendo enviado um número de WhatsApp pedindo dinheiro e isso está sendo um pouco preocupante. Ontem mesmo, quando eu estava editando um vídeo, uma pessoa conhecida minha me ligou e disse Gabriel, se por acaso alguém ligando na minha conta, aqui do meu WhatsApp, te pedir dinheiro, não manda clonar o meu número. Ou seja, isso é muito preocupante e eu estou vendo até gente postando vídeo e ensinando como é que faz para clonar o WhatsApp. Isso é um pouquinho preocupante. Então, eu estou aqui hoje para trazer um vídeo para vocês, para mostrar como é que vocês devem proteger, principalmente o WhatsApp de vocês, para que as pessoas não utilizem, não usem em outros aparelhos ou não usem no computador, tá certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos que vamos. Já estou aqui com o meu WhatsApp aberto, olha o que a gente vai fazer. Com o WhatsApp aberto, você vai clicar lá em cima nos três pontinhos e vai clicar em configurações. Cliquei aqui em configurações e vamos clicar em conta. Clicando em conta, a primeira e a mais importante das configurações que eu aconselho vocês fazerem é a configuração em duas etapas. Eu vou marcar aqui, ó, configuração em duas etapas. O meu sempre esteve ativado, só que eu desativei agora só para mostrar para vocês como é que faz, tá certo? Bom, isso aqui vai aumentar muito a segurança de vocês e as pessoas não vão conseguir clonar o WhatsApp de vocês porque ele vai pedir uma confirmação e só você vai saber, né? Vou clicar aqui em ativar. Ó, ele pede que você crie uma senha de seis dígitos. Pessoal, para quem aí não tem uma memória muito boa, eu aconselho a anotar essa senha em algum lugar que você vai achar depois, né? Só você vai saber, mas se você não é muito bom de memória, anota aí. Eu vou criar minha senha aqui. Beleza. Coloquei minha senha. Ele pede que você confirme a senha para ter certeza que é você. Ótimo. Confirmo a sua senha. Segunda coisa, ele pode pedir, você pode adicionar, aliás, um e-mail que eu aconselho muito você colocar o e-mail aqui também. Eu posso ignorar a foto, posso avançar e deixar a sua senha, mas é melhor que você coloque o e-mail, por quê? Porque se você esquecer dessa senha, você pode pedir para que ele mande essa senha para o seu e-mail. Mas é claro, coloque o e-mail que você tem acesso e coloque o e-mail que você lembre da senha também. Volto a dizer, anote a senha de tudo e guarde no local seguro. Então, eu vou colocar aqui meu e-mail. Meu e-mail aqui, avanço. Ele pede que você confirme o seu e-mail. Vou colocar de novo meu e-mail e vou avançar. Ótimo. Beleza. A confirmação em duas etapas está ativada. Perfeito. Muito, muito, muito bom mesmo. Isso aqui vai ajudar muito, porque se alguém tentar instalar o WhatsApp e tentar usar o seu número, o que vai acontecer? Ele vai pedir esse código que você adicionou aqui. E aí, se a pessoa não souber, ela não vai ter como clonar o seu WhatsApp. Essa é a primeira dica que a gente dá para ajudar a segurança de informação no WhatsApp. Segunda dica, voltar aqui, de novo lá nos três pontinhos. Ó, de vez em quando ele vai pedir a senha que você criou, tá? Isso aí, não sei bem a periodicidade disso, mas de vez em quando ele pede essa senha. Isso é até útil também, para ter certeza, né? Que você aí, tá lembrando da senha, né? Ou a pessoa que está tentando acessar lá, ela não vai conseguir também. Perfeito. Voltar lá nos três pontinhos de novo. Segunda dica, novamente em configurações, a gente vai aqui em conta. Em conta, você tem a opção privacidade. Bom, outra coisa que eu aconselho vocês fazerem. Aqui em foto de perfil, eu vou clicar em foto de perfil. A foto de perfil é assim, às vezes a pessoa tem o seu número, ela já clonou o seu número, mas ela não sabe, ela não tem uma foto sua, ela não sabe quem é. Então o que ela faz? Ela vai pegar a sua foto do perfil para usar a mesma identidade sua, né? Para se passar por você. Se tiver ativada a opção todos, o que vai acontecer? Ela pode salvar o seu número nos contatos dela, ver quem é aquele número, ver a foto e pega aquela foto e acaba usando na clonagem que ela já fez, entendeu? Então, uma outra dica que a gente aconselha é marcar aqui a opção meus contatos. Marquei meus contatos, ou seja, só os contatos que eu tenho salvo no meu WhatsApp, no meu celular, vão ver a minha foto de perfil. Essa é uma segunda dica que a gente dá aí para as pessoas. Terceira dica sobre segurança de informação no WhatsApp, como saber se as pessoas estão espionando a sua conversa? É, hoje muita gente está usando esses aplicativos especialmente para espionar o crush, ou espionar marido, mulher, rapaz, tem gente ensinando isso até na internet. Bom, mas uma dica simples que a gente ensina aqui para ver se as pessoas estão verificando ou visualizando as suas conversas é assim. Você abre o navegador, já estou aqui com o meu navegador, e a gente vai escrever WhatsApp Web. Vou clicar em WhatsApp Web e vai aparecer aqui no Google, vou clicar em WhatsApp Web e ele vai abrir aqui. Tá, como é que vai funcionar? Bom, nesse momento aqui, eu posso associar o meu celular ao meu WhatsApp. Então, a gente vai lá, novamente naqueles três pontinhos, marca o WhatsApp Web e ele vai pedir que você passe o seu leitor de câmera aqui no computador. Vou dar um exemplo aqui, vou colocar o meu, beleza. E ele vai dizer que está ativo agora. Outra coisa que vai acontecer é que no WhatsApp Web aqui, ele vai também te mostrar a lista de tudo, de todos os que estiverem conectados a esse computador. Se por acaso for só você, vai aparecer apenas aqui o que está ativo agora. Ou pode ser que apareça mais de um que esteja ativo. Tem programas hoje em dia que fazem isso, tá, pessoal? O camarada acaba conseguindo enganar a gente e pega as nossas informações. Mas aí, você pode, dentro do próprio WhatsApp aqui, nos três pontinhos, você pode marcar a opção desconectar. E aí, você desconecta as informações que estão aqui, tá bom? Então, essa é outra dica aí para você verificar se por acaso aí não estão vendo a sua conversa. Porque às vezes você abre o WhatsApp Web, às vezes já abre direto o navegador e nem está mostrando aqui no celular que é você que está acessando. Então, muito cuidado essa outra dica que você pode testar aí, né? E também pode usar o celular também para desconectar todos os aparelhos pareados. Aqui embaixo, no WhatsApp Web, eu já desconectei aqui porque eu tive que abrir o navegador. Mas a gente tem aqui, na opção de WhatsApp Web, desconectar todos os dispositivos. Você marca e aí tudo vai embora de qualquer outro aparelho ou de outros navegadores que, possivelmente, alguém esteja te espionando, tá certo? Essa era a dica que eu tinha que dar para vocês hoje, tá? Eu sou professor de informática e aqui a gente está sempre ligado a essas informações. E eu fiquei um pouco preocupado porque muitos dos meus fornecidos estão com o número de WhatsApp, assim, o próprio número de telefone e o número de WhatsApp clonados, né? E às vezes a gente acaba recebendo algumas mensagens. Ah, passa uma transferência para mim e tal. E tem colegas, inclusive, que eu até tenho esse costume, né? De transferir dinheiro, de enviar dinheiro, entendeu? A gente transfere dinheiro por Pix, por exemplo. Eu pago uma conta aqui e tal. E numa dessas pode passar despercebido. Você acaba enviando dinheiro para um outro número. Você olhou e é a mesma foto, né? Você viu. Pode ser ter um número diferente, mas você viu a mesma foto. Você acaba acreditando. Às vezes, naquele momento de sufoco, você acaba caindo num golpe desse. Então, muito cuidado aí, tá? E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like para me ajudar. Se inscreve no canal, ativa as notificações, continue me acompanhando. Já tentando trazer aqui conteúdo um pouquinho diferenciado para você. Geralmente, eu trago aulas de informática. Mas aí, devido ao momento que nós estamos, devido à situação que nós estamos vivendo aqui, eu estou vendo aqui que esses problemas estão acontecendo muito. Então, estamos trazendo esses vídeos um pouquinho diferentes, tá? E nos vemos na próxima aula.